O Citroën C4 Lounge reestilizou e eu estou com ele aqui na Argentina para mostrar para você tudo o que mudou no carro. Por isso, bora de carona! Está aí o danado com uma cara bem mais nervosa, muito mais cromado e uma gradona. Olha só, se liga no logotipo que envolve até o LED de iluminação diurna. Um efeito bacana, curti. Assim como o novo conjunto óptico, totalmente composto por LEDs. Esse detalhe, a moldura que envolve o farol de neblina no formato de C também é novo. O para-choque foi modificado e toda essa parte de baixo da entrada de ar também mudou. Ela passa a se unir aos faróis de neblina, não era assim antes. Eu gostei de um ar mais agressivo para o carro, mas ao mesmo tempo que falo que eu gostei, tem hora que eu bato um olho e fico na dúvida, não sei. Por exemplo, nesse ângulo, já não sei se ficou tão legal assim. Olha, e aproveito para mostrar as rodas de liga leve de 17 polegadas, que como comentaram no Instagram, lembra do Jeep Renegade, né? Bonitona, bonitona, mas pior que lembra. Na lateral, nenhuma mudança. Segue tudo do jeitinho que era. Só mesmo a nova roda. Na lanterna traseira, ela é nova também. Assim, como a gente tem no C4 Picasso, tem um efeito tridimensional nas luzes bem legal. E esse filete cromado, que as une no meio. Bonito, mas você tem que olhar bem na traseira para achar as mudanças. O que mudou principalmente, e pouco foi na dianteira. Por dentro, a principal novidade é o quadro de instrumentos digital. O botão de partida à la Porsche continua aqui, do lado esquerdo do painel, assim como o volante desengonçado. Muito grande, podia ser menor, né? Segue no modelo. Esse quadro de instrumentos é bonito, mas se eu fosse a Citroën, me espelharia no do Peugeot 3008. Colorido, bonitão, cheio de animações. Esse aqui é simples, bem simples. O anterior tinha até a opção de você escolher a cor. Alterava a moldura ali em tons de roxo. Esse aqui não, fica no cinza eterno. Dava para ser mais caprichado. Central multimídia, tela de 7 polegadas. Ela tem uma interface bonita. Alguns botões físicos, por exemplo, do sistema de ventilação, que é a imagem que está aparecendo, eu aperto e controlo tudo na tela. Eu gosto, disso eu gosto. Temos aqui um botão liga e desliga, botão físico do volume, funciona como volume também, pode ser operado aqui. No menu, eu escolho as outras funções. Navegação, por exemplo. Ele tem um mapa 3D, só que durante o test drive mostrou que podia ser um pouco mais prático. Ele é lento nas funções. Ar-condicionado está aqui, desembaçador, todas as outras funções. E um espaço para porta-objetos. Nenhuma alteração no câmbio. Continua o automático de 6 marchas. Tem o modo esporte, o modo eco. Opção de trocas sequenciais pela alavanca. Nada de aletas no volante. Assim como não tivemos alteração na motorização. Continua em cena o 1.6 Turbo Flex de até 173 cavalos. Um motor bom, rápido, tem média de consumo satisfatória para o porte do modelo. Garante aí uma animação para quem curte acelerar. Conforto e espaço interno continuam sendo duas das grandes qualidades do C4 Lounge. O banco da frente está todo para trás e ainda tem um espacinho aqui para os joelhos. E eu estou de boa, muito de boa. Mesmo com o recuo aqui do teto, ele tem um perfil descaído, né? Eu fico com o topete levemente encostando. Ou seja, para a cabeça, quem tem mais de 1.85 vai se sentir um pouco incomodado. Mas em relação ao conforto que eu destaquei também, putz, é um carro muito bem acertado. Os bancos de couro são muito macios e agora na linha restilizada tem uma coloração diferenciada. Bom nível de acabamento, por mais que na porta traseira a maior parte seja de plástico rígido. Mas imita bem, aqui parece ser de toque macio. Você só descobre quando dá aquela batidinha. E no encosto do braço a gente tem um toque macio, a parte de couro aqui. Acabamento top! Quando a gente fala em reestilização, vem na cabeça o quê? Detalhes, né? E pensando em detalhes, a Citroën podia ter colocado aqui atrás, em vez de uma tomada 12 volts. Deixa a tomada 12 volts, beleza. Mas coloca também uma entrada USB, né? E a saída de ventilação, sim, o nosso gelasaco precisava ajustar para cima e para baixo. Eu só consigo mexer para os lados. Assim não dá! Ah, mas espera lá, gente. Um tipo de detalhe que eu espero que resolvam no Brasil. Iluminação interna. Saca só nessa luz âmbar, laranja. Aqui também na lateral de porta. Não! No C4 Lounge que a gente tem não reestilizado no Brasil, é tudo luz clarinha, sim. Cinza, um branquinho, né? Aqui, ó, vamos ver também os botões do câmbio. Beleza, tudo iluminado. Mas laranja não, laranja não, Citroën. Vamos deixar tudo branquinho no Brasil, né? Espero que seja um detalhe só aqui na Argentina, ó. Botão de partida. Detalhes brancos. E o resto laranja, não gostei. E o resto laranja, não gostei. Mais uma passadinha na dianteira do carro para mostrar que ele não tem sensor de estacionamento dianteiro. Pô, o C4 Lounge tinha que ter, né, cara? E essas foram as mudanças do Citroën C4 Lounge reestilizado. É lógico que no Brasil eu vou pegar o carro para a gente fazer teste de consumo, mostrar os detalhes dele no dia a dia, né? Andando na buraqueira, tudo o que você gosta de acompanhar aqui no canal. Por isso, fique ligado. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like aí. Aproveita para se inscrever no canal se você ainda não fez isso. E não se esqueça, toda semana tem vídeo novo para você.